Com um cantante, ele vem diretamente desde Brasília, é bem paisano. Forte um aplauso para Rômulo! Quem está Rômulo? Rômulo, é... Ah, que lindo! Vem lá, Rômulo! Isso, muito gostou, roupita bonita de ir para a igreja. Rômulo, tu vens de Brasília, de que parte de Brasília? Minas Gerais. Minas Gerais, é o centro de Brasília, uma parte muito bonita. E agora sim, é o seu momento para cantar. Está listo? Sim. Tem seis meses que estou preparando. Seis meses preparando, como os animadores. Así que vamos então, senhoras e senhores... Tens o micro? É que está ao revés, Jeremia. Agora sim. Sim, agora sim. Agora sim. Senhoras e senhores, forte um aplauso para Rômulo! Beijo Beijo Mei Beijo Beijo Como se fosse essa noite A última vez Bésame Bésame muito Tengo medo de perderte Perderte depois Bésame 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 mucho Como se fosse essa noite A última vez Bésame Bésame muito Tengo medo de perderte Perderte depois Bésame 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 muito Bésame Como se fosse essa noite La última vez Bésame 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 Obrigada. É ciego medo, perdente, perdente outra vez. É ciego medo, perdente, perdente outra vez. Aplausos